O Ministério da Saúde quer vacinar mais de 20 milhões de jovens contra o HPV. O tema da campanha este ano é Não perca a nova temporada de vacinação contra o HPV. Paulo Roberto Júnior esteve com a subsecretária de Vigilância em Saúde do município, que continua ressaltando também a vacinação contra a poliomielite e o sarampo. É isso mesmo, Luciana. A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite já está chegando no final, mas um outro assunto vem surgindo na nossa cidade, que é a vacinação contra o HPV. E por isso que a gente está aqui do meu lado para falar sobre o assunto é a subsecretária de Vigilância em Saúde, Fabiola Braz Pena. Fabiola, como que vai funcionar essa vacinação contra o HPV? Isso, a vacinação do HPV já é uma vacinação de rotina no município, mas que é sempre de grande importância a gente falar dela. A importância dos jovens se vacinarem contra essa doença é uma doença que pode ser de transmissão sexual, pode ser de outros tipos de transmissão, através de compartilhamento de objetos contaminados, toalhas, roupas, roupas íntimas, mas é uma principal forma de transmissão, é a doença sexualmente transmissível. E tem a vacina ofertada aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que vai prevenir aí alguns tipos de câncer, principalmente na menina, o câncer de colo, no menino, o câncer de pênis, que às vezes vai acontecer muito lá na frente na vida deles e que hoje podem se prevenir desses problemas. Então, a importância da vacinação de HPV é durante todo o ano, sempre que a gente pode, a gente está falando e intensificando essa importância para os jovens procurarem as unidades de saúde. Agora, qual é a faixa etária desses jovens? Isso, a gente tem aí uma diferença nessa faixa etária para as meninas, são meninas de 9 até 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Então, anualmente, essa idade vem diminuindo, os meninos daqui a pouco também vão chegar lá com 9 anos, mas por enquanto, de 11 a 14 anos. E aí, esses jovens, para começarem o seu esquema de vacina, são duas doses com intervalo de seis meses entre elas, mas para começar o seu esquema de vacinação, eles precisam ir a uma unidade de saúde, as nossas cinco unidades que a gente tem de rotina no município, levando uma xerox do cartão de vacina, de um documento de identidade, pode ser a certidão de nascimento ou uma carteira de identidade, e um comprovante de residência, cópia desses documentos. E, claro, o cartão de vacina original, para que eles deem entrada aí nesse início dessa vacinação de HPV. Ok, Fabiola, mas também lembrando que está rolando a campanha de vacinação contra a poliomerite, o sarampo, que ainda vai se estender até o dia 15, não é isso mesmo? Precisamos estender, como a maioria dos municípios do estado do Rio de Janeiro, por não termos atingido ainda a meta de vacinação das crianças. Aí é um público já diferente, que é o público de crianças de 1 a 4 anos. Então, independente do estado vacinar, se já tem uma, duas, três ou mais doses, precisa se revacinar. É uma campanha de intensificação, né, para que a gente não deixe esse vírus chegar no nosso município novamente. Ok, Fabiola, muito obrigado pelas informações. Paulo Roberto Júnior, para o Zoom TV Jornal. E se você ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe em uma unidade de saúde e proteja-se. Não se esqueça de tomar a segunda dose seis meses depois. Só assim você estará completamente protegido para maratonar em várias outras aventuras. Não perca a segunda temporada de vacinação. Disponível na unidade de saúde mais perto de você. Ministério da Saúde.